O Camila, vê se entende, isso é besteira sua, isso é coisa que as suas amigas estão colocando na sua cabeça, para, você está viajando, não tem nada a ver o que você está dizendo. Pô caramba, será que é tão difícil acreditar em mim? Tão difícil escutar, entender o que eu estou dizendo? O que? Meu Deus, mas claro que isso também não dá pra ser, né? Eu fui sim lá na festa, errei em não te ligar dizendo que eu ia? Tá, desculpa, eu errei, mas também não é nada que seja o fim do mundo pra você estar fazendo todo esse drama, né? Eu só fui porque o Marquinho estava super mal e pediu pra mim com ele e outra, fui mega em cima da hora, inclusive por isso que eu não te liguei. Mas eu não fiz nada, eu fiquei na minha, eu não peguei ninguém, eu não azarei ninguém, sabe por quê tudo isso, Camila? Porque eu estou completamente apaixonado por você, só por isso, não consigo parar de pensar em você nem por um segundo, você acha que quer fazer alguma coisa? Mas assim, vai pra sua casa, pensa em tudo com calma, que mais tarde a gente conversa, tá bom?